Pessoal, muito boa tarde, boa noite, ou bom dia, não sei a hora que vocês vão estar vendo esse vídeo. Esse é um dos vídeos mais difíceis desde 2014, quando eu comecei a gravar vídeo. Esse é o vídeo, com certeza, o vídeo mais difícil que eu vou gravar pra vocês. Ano de 2016, eu tive um princípio de depressão, ao qual eu tinha feito até um vídeo aqui no canal, falando com o pessoal que eu ia dar um tempo. E realmente, depressão é uma coisa muito estranha, é uma sensação muito estranha. A gente quer se isolar, a gente demonstra às vezes que tá bem, mas a gente faz de tudo pra se isolar, a gente faz de tudo pra não querer que ninguém saiba que a gente tá naquela situação. E eu venho aqui hoje falar da situação da Carol Heller, que muitas pessoas sabem que a Carol Heller, ela ganhou uma projeção, assim, um pouco fora dos Estados Unidos, quando ela gravou um vídeo comigo, se eu não me engano, em 2015, nosso primeiro vídeo, alguma coisa assim. E ela já tinha esse carisma pra vídeos, pra esse tipo de coisa, entendeu? Pra entretenimento. E ela fazia alguns videozinhos de palhaçada com amigos lá na Flórida, ela trabalhava como promoter, promovendo eventos. E eu via, eu comecei a fazer os vídeos no YouTube e tal, não sei o que tem, me mudei pro sul da Flórida, e comecei a ver que ela se destacava, assim, no meio da comunidade, e eu mandei uma mensagem pra ela. Falei, ô, acho que tal, não sei o que tem, olha só, tem um canal no YouTube, você não quer participar, fazer um vídeo comigo e tal, contar um pouco da sua história? Se eu não me engano, ela era americana, brasileira, não lembro o título do vídeo, eu vou tentar encontrar e colocar aqui pra vocês verem, o primeiro vídeo que eu gravei com ela. E ela é muito bem comunicativa, muito comunicativa, só que o que que acontece? Muitas pessoas que conhecem a Carol hoje, que conhecem a Carol de 2018 pra cá, não sabem o coração maravilhoso que aquela menina tinha. Qualquer problema na comunidade brasileira, no sul da Flórida, a Carol, ela era a primeira a fazer as campanhas, arrecadar dinheiro, fazer vaquinha. A Carol tinha um coração muito voltado pra ajudar o próximo. A Carol era uma pessoa maravilhosa, assim, tinha as presepadas dela, porque às vezes ela consumia um pouco mais de álcool. Isso todo mundo, todo mundo. E aí arrumava as presepadas, arrumava as confusão. Era coisa da Carol, a gente já sabia que ela era assim, a gente amava ela assim. Nós aprendemos a amar as pessoas com seus defeitos também. A gente dá conselhos, nem sempre os nossos amigos escutam nossos conselhos. Mas pronto. Resulta e acontece que a Carol tomou uma proporção muito grande em um vídeo que ela fez na época das eleições, xingando a Dilma. E esse vídeo pegou uma proporção muito grande. E ela fez uns dois, três vídeos assim que foi viral. E ela ficou muito conhecida. Aí veio aquela oportunidade de... Ela desafiou o Bolsonaro. Ganhou a oportunidade de ir lá fazer uma entrevista com o Bolsonaro. Inclusive, eu levei ela no aeroporto. Eu tenho vídeo com ela ainda, se não me engano, tá no canal. Eu levei a Carolzinha pro aeroporto. Ela foi conversando comigo que ela tava nervosa e tal, que ela não tava preparada pra isso, que ela não fazia entrevista. Que como eu já tava nesse meio já há mais tempo, qual o conselho que eu tava pra ela, que tipo de pergunta. Ensinei ela algumas coisinhas que eu sabia, que até então eu tava aprendendo também. A como controlar uma entrevista, como se portar, né? Fazer a pergunta, deixar a pessoa responder e tal. E dentro daquele assunto ali que a pessoa tá respondendo, você frisar alguma coisa que você achou interessante ou que não se explicou muito bem. E perguntar a respeito daquilo. Sempre dentro da resposta da pessoa, você uma ou duas vezes, você meio que, né? Meter um gancho ali do que a pessoa tá respondendo. Ou seja, me lembro, me lembro ainda que ela falou, olha Juninho, eu tô indo lá, eu sei que você é crente, na altura eu tava na igreja, mas se aquele Marcos Feliciano vir, eu não quero papo com aquele cara não. E não sei o que que tem. Começou a xingar, eu falei, Carol, deixa eu te falar uma coisa, você tá tendo a oportunidade de conhecer pessoas. Não perca a oportunidade de conversar com a pessoa, dá a oportunidade pra pessoa falar quem ela é, porque você só conhece por vídeo, por ouvir falar. E quando ela voltou ainda, ela me agradeceu, eu falei, Juninho, caramba, cara, o Marcos Feliciano é a melhor pessoa do mundo, aquele cara é um amor e tal. Ou seja, só uma resumida aqui do que eu tô dando pra vocês. Resulta e acontece que triamos caminhos diferentes. A Carol, ela entrou de cabeça pra política. Ela entrou de cabeça na política. E eu, tipo assim, eu sempre tive muito medo de política, porque eu já participei de política. Quando eu era novo, quando eu era mais novo, trabalhava com meu pai, trabalhava com a equipe do PT. Eu presenciei muita merda, eu presenciei muita falcatrua, eu presenciei muita lavagem de dinheiro. Isso novo, presenciei muito documento falso. A gente trabalhava, eu era, eu devia ter meus, ai meu, 13, 14 anos. Mas eu achava normal, fazia falcatrua nos documentos. A gente, exemplo, trabalhava na equipe de pintura de muros. Lembra que antigamente podia pintar os muros? E a gente pintava, tipo, 10 muros e colocava que pintou 30. Aí, por exemplo, a gente pegava 10 desses muros fantásticos, e 20 ficava com o partido. Ou seja, eu, eu, só que quando eu era criança, pra gente isso é normal, a gente vê os adultos fazendo, é normal. Quando a gente vai crescendo e vai relembrando daquelas coisas de criança, e que, escutava as conversas que a gente estava dentro do comitê, e, e eu ficava escutando aquilo, e depois de grande, eu fui começar a raciocionar, falei, meu, isso tudo é, não tem nada em prol do povo. Então, quem está dentro do sistema, está sujo, e não tem como sair, entendeu? A Carol entrou pra esse lado político, eu lembro até hoje, um dia, ela, porque eu, eu, era um pouco conhecido, e eu estava começando a crescer na internet, e a Carol, era tipo assim, era tipo assim, eu estava nesse nível aqui, e a Carol estava aqui. Aí, ela começou a fazer assim, e do nada, ela fez assim, despencou a Carol. Inclusive, num vídeo, eu até falei com ela, Carol, você tem noção do que aconteceu com você? Porque muitos de nós, que fazemos vídeos, às vezes esperamos uma oportunidade dessa, de um vídeo viral, pra gente, ser conhecido, e seguir ali, né, no movimento, só que ela não tinha noção. Entrou de cabeça na política, a Carol já sofria, alguns problemas com depressão, outros problemas pessoais, de vício, às vezes bebia muito, não sei, eu estou falando da época que eu conhecia, porque desde dois mil e, dois mil e, dezessete, dezesseis pra dezessete, ela foi crescendo muito, então ela não tinha muito tempo pra passar com a gente, então contato era uma vez ou outra, às vezes a gente trombava em alguma festa, alguma coisa assim, mas a Carol sempre tomava os seus, e às vezes, quase sempre, se passava, não estou aqui criticando ela, porque eu também bebia muito, e me passava também, assim como você, talvez, que está assistindo aí, também bebe, às vezes perde o controle, a Carol tinha seus problemas pessoais, ela sofria muito com rejeição, sabe, não vou generalizar a situação, mas ela sofria sim, então de um tempo pra cá, a gente ficou muito distante, mas sempre houve, da parte da Carol, uma gratidão comigo, por eu ter lançado ela pra internet, porque foi através de mim, que meu público era fora dos Estados Unidos, meu público era muita parte brasileira, e a galera brasileira gostou da Carol, do jeito irreverente dela, e abraçou, Carol foi pro Brasil, teve muitos problemas no Brasil, a Carol teve muitos problemas no Brasil, por quê? porque ela não foi uma pessoa que estava preparada, pra, pra, pra tanto holofote, é a verdade, ela perdeu a linha algumas vezes, e a gente de fora, a gente que estava de fora, Carol, não, não faz isso, meu, poxa Carol, às vezes chateava a gente, mas sabe quando você gosta da pessoa, que a pessoa faz, faz uma cagada ali, mas você mesmo sendo amigo, você fica chateado com o que ela fez, mas não vai abandonar a pessoa, o amigo está ali pra ajudar, então foi assim, várias vezes, várias situações, eu via, o caso aí do camarada que bateu nela lá na praia, e ligava, e eu, Carol, como é que você está, filha, e tal, mas, mas era pouquíssimos contatos, pouquíssimos contatos, se eu falar pra vocês que, que em uns 4, 5 anos, se a gente se falou umas 5 vezes, foi muito, só que na semana passada, eu estava no Facebook, e vi lá uma recordação, nossa, de 2015, eu fui pegar e mandei pra ela, aí eu vou até colocar a imagem aqui, ela foi e falou, nossa, só fico no celular, quantos anos será que eu vivi e tal, como ela trabalhou com a minha irmã, quando ela foi pro Brasil, ela trabalhou no mesmo gabinete que a minha irmã, eu falei, se minha irmã teve um bebê, você viu? Ela foi, não, não vi não, e tal, não sei o que, estou tendo tempo, o STF está sufocando, e falou isso, e não falou mais nada, só que aí o que que acontece, essa madrugada, já vamos agora pra parte final, essa madrugada eu deitei aqui, e quando foi por volta de 3 horas da manhã, eu acordei, acordei com uma dor no estômago horrível, e pra começar, eu não tenho muito o costume de dormir cedo, eu tenho, eu estou há uns meses com o meu sonho descontrolado, eu tenho dormido muito tarde, acordando, e acordando cedo, e eu não consigo dormir cedo, uma ansiedade danada, essa noite, por incrível que pareça, eu deitei e dormi cedo, e acordei por volta das 3 da manhã, com uma dor de barriga enorme, o estômago embrulhando, sabe, aquele sentimento ruim, acordei, aí peguei meu telefone, pra iluminar o quarto, né, pra não acordar a minha noiva, iluminando o chão, assim, passei, fui no banheiro, quando eu sentei no banheiro, eu vi aquele monte de notificação, e um monte de gente me mandando print, da Carol, da postagem dela, e meu, na hora, na hora eu fiquei em choque, na hora eu fiquei em choque, em choque, não sabia o que fazer, não mandei mensagem, não tentei ligar, porque imagino, imagino eu, que muita gente tava fazendo isso, mandei mensagem pra minha irmã, embora minha irmã perdeu o contato com ela também, depois que elas pararam de trabalhar juntos, e mandei mensagem pra minha irmã, irmã, você tá sabendo disso? Aí minha irmã foi, me mandou um print, mandou dois prints, que é esses prints que tão aparecendo aí, e esperamos um pouco, aí minha irmã foi, entrou em contato com a ministra Damares, dizendo que tinha mandado alguém pra lá, e tal, não sei o que tem, que ia ver o que aconteceu, e recebemos a notícia que sim, ela suicidou, ai, sabe o que é o mais triste? É triste, muito triste ver, a situação em que ela, em que ela faleceu, em que ela fraquejou, só que é triste ver pessoas, querendo tirar conclusões da situação, infelizmente, quando é um suicídio, as pessoas que tomam conclusões, existem muitos achismos, existem muitos achismos, olha só, são várias situações, que podem estar envolvidas, com o sistema da Carol, são várias situações, todo mundo sabe, que ela sempre foi depressiva, ela sempre fez tratamento, ela sempre, né, procurou, um refúgio, ela sempre tentou, estar nas festas ali, pra beber e tal, pra sair daquela loucura, que é dentro de casa, tanto que era dia de semana, pra quem lembra da Carol, ela não gostava de sair de casa, ela ficava metida dentro de casa, às vezes uma semana, duas semanas, quando ela não tinha nada que fazer, ela não saía de casa, então tem pessoas aí, dizendo, eu abri a internet, eu fiquei até mais ou menos, aí depois disso, eu fiquei até sete horas da manhã acordado, não fui trabalhar hoje, não tenho cabeça pra trabalhar, não atendi ligação de ninguém, é, é, não tenho cabeça pra conversar com ninguém, e peguei, acordei agora há pouco, era mais ou menos umas três da tarde, e abri a internet, e vi lá, aquele monte de gente besta, um monte de gente besta, falando asneira, todo mundo quer ter uma conclusão, pro problema dos outros, eu vi gente falando que, ela suicidou, por causa da igreja crente, porque quem não sabe, ela começou a frequentar a igreja, passou por um retiro espiritual, ela, ou seja, imagino, imagino eu, não é uma certeza, tá, não tô aqui, dando uma certeza de nada, imagino eu, que a busca da Carol pela igreja, tava sendo o último refúgio, porque a Carol tentou de tudo, vou me abrir com vocês, a Carol tentou nas drogas, a Carol tentou na bebida, a Carol tentou de tudo quanto é jeito, curar algo interior, aí teve gente falando que foram os evangélicos, que foi a igreja, que foi o bolsonarismo, gente, que isso, aí teve outro que eu vi, que foi dela falando, que ela fracassou, no desejo de não ser mais lésbica, meu, olha só, pra quem não sabe, a Carol sempre teve depressão, a Carol, foi usuária por muito tempo, uma pessoa maravilhosa, tá, tinha problemas com alcoolismo, tava tomando medicação forte, ela tinha o problema dela de aceitação, por, por ser lésbica, aí ela tentou uma outra coisa, ela decidiu ir, ela decidiu ir, a Carol tava passando por problemas financeiros, a Carol tava sofrendo perseguição, a Carol tava sendo ameaçada à surpresa, então, foi muita pressão na cabeça de uma pessoa só, pra você querer chegar e falar, ah, foi a igreja, ah, que vocês deveriam ter deixado ela ser lésbica, gente, ninguém obrigou ninguém a nada, a Carol sempre quis lutar, pra ver um país melhor, tinha seus defeitos, como todo mundo tem aqui, ninguém é perfeito, ninguém é perfeito, e diferente de muitas pessoas, ela era uma pessoa que estendia a mão dela, estendia o ombro dela, estendia a casa dela, é, a Carol já morou na minha casa, eu já saí da minha casa, eu já saí da minha cama, sabe o que é que eu saí do meu quarto, da minha cama, e da minha cama pra Carol dormir, ela já ficou hospedada na minha casa, durante um tempo, que a gente morava na Flórida, então eu fico vendo esse monte de analistas, querendo, é, arrumar, primeiro, é visualizações e likes, primeiro de tudo, as pessoas fazendo palanque, em cima do caixão de, de uma pessoa que, era muito problema que a Carol passava, era muito problema, quem já foi viciado em droga, sabe como que é, o processo de, de, de purificação, de limpeza, a pessoa lutando ali, é, 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 pra seguir o cristianismo, algo que ela, que ela quis, ela desejou, ninguém colocou uma pistola na cabeça dela, aí vem a galera que não aceita o cristianismo, faz pressão na cabeça dela, vem a comunidade LGBT, ameaça ela, tem gente que fica fazendo burla, ah, você é gay, você tem que ser gay, não, as pessoas são aquilo que elas querem ser, se a partir de amanhã, a pessoa decidir, querer ser homossexual, ninguém, que é hétero, tem que chegar e falar, ah, você tem que ser hétero, não, então a pessoa que é gay, o dia de amanhã, quiser, tentar, a mudança do comportamento, tem que aceitar a pessoa, aí a menina tava passando, problema financeiro, devendo cartão de crédito, é, é, eu vi até em um, nos stories, nos stories do Johnny Sattler, que era um parceiro dela também de Boston, ela falando que tava com problema financeiro, tava devendo cartão de crédito, ou seja, virou uma bola de neve, sabe aquele probleminha que é pequeno, que vai juntando com mais problemas, e mais problemas e mais problemas, teve informações, parece que o pastor da igreja que ela ia, que ela conversava muito, ficou muito confidente do pastor, ela dizia que tinha muito medo de ser presa, a Carol se envolveu com muita coisa, aí tava lá naqueles atos do dia 8 de janeiro, aí, todo mundo já sabe como que tá essa coisa, e do pessoal ir atrás de quem tava, e de quem não tava, e que não sei o que que tem, e faz vídeo, e faz aquilo, ou seja, eu não sei, até que ponto valeu a pena, sim, a Carol se envolver com política, eu não me envolvo, eu lembro até hoje, que um dia nós sentamos, ela cresceu muito, a página dela no Facebook cresceu muito, e eu tava lá embaixo, tranquilinho, dando meus passinhos, ela diz, Juninho, vou te ajudar a crescer, e nós dois vamos andar juntas, quando você me deu a mão, quando não tinha nada, eu vou te dar a mão também, só que você tem que entrar pra política comigo, eu falei, ô Carol, eu não vou, até onde vale a pena, porque aí o que acontece, tem muita coisa nos bastidores, que o pessoal não sabe, tem muita coisa que aconteceu, que a galera, não tem ideia do que é, eu não tenho ideia, que, aparentemente, a gente teve uma intimidade, a gente teve um começo juntos, e, e meu, não saiam acreditando nessas pessoas, que vocês, pode ser jornalista, quem for, quem sabe o verdadeiro motivo, e único, ou, ou, os motivos, isso ter acontecido foi ela, não adianta chegar aqui, e querer falar, ah, é por isso, é por aquilo, é por isso, é por outro, e tal, não sei o que que tem, pra vocês terem ideia, ela, tava buscando ajuda, pra tentar voltar, pros Estados Unidos, queria terminar o tratamento dela no Brasil, e voltar pros Estados Unidos, não tinha condição de voltar pros Estados Unidos, eu vi nos stories do Johnny Sattler lá, ela falando que, ela precisava pagar os cartões dela, que ela voltava pros Estados Unidos, queria voltar pros Estados Unidos, querendo ajuda, pra voltar, ela nunca teve essa conversa comigo, ou seja, seguimos caminhos diferentes, admiração sempre teve, respeito sempre teve, ela comentava meus posts, sempre quando eu postava alguma coisa assim, um pouco polêmica, ela vinha no Instagram, comentava, dava risada, nos comentários ali, mas a gente, não tinha ligação, não tinha nada disso, então eu venho aqui pedir a vocês, que, não deem ouvido pra essa galera, meu, só vamos respeitar, vamos orar pelos familiares, agora, já não adianta nada fazer, só que eu tenho algo muito importante, pra dizer pra vocês agora, eu tenho algo muito importante, pra dizer pra você, que está assistindo, eu não sei como se encontra, o seu estado emocional, eu não sei, quem é você, talvez eu nunca tenha te visto, talvez você está passando, por algum problema, pessoal, o caminho do suicídio, não é o caminho que vai resolver o problema, você ama pessoas, você tem pessoas que, você tem respeito, que você tem admiração, procure essas pessoas, procure ajuda, suicídio não é, não é o caminho, não é o caminho, saia do público, tem alguém sempre ao seu lado, procure pessoas, que vão estar do seu lado, que vão te dar carinho, que vão te dar compreensão, procure tratamento, se você acredita em Deus, busque a Deus, busque a Jesus, que é o caminho, que vai te tirar disso, não faça nada sob pressão, nada sob pressão, tenha paz no seu coração, não é o caminho, o suicídio, não vai resolver o problema, vai aumentar muito mais, agora é só quantas pessoas, nós ficamos aqui, sem saber o que fazer, nós que conhecemos ela pessoalmente, defendendo, defendo a pessoa, atitudes, eu nunca, 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 sempre, sempre, quando ela pisava na bola, eu ia lá, puxava a orelha dela, mas sempre foi a pessoa que estava aqui, não, você está errado, mas vem cá, vamos fazer certo, que eu vou te ajudar, então se você estiver passando por qualquer problema, problema psicológico, princípio de depressão, procure ajuda, procure ajuda, entre em contato com Deus, faça suas orações, esteja sempre cercado de pessoas, e é isso que eu quero pedir para você, nesse final de vídeo, e é isso, eu tinha programado gravar um vídeo hoje, que era totalmente diferente, mas isso pegou todos nós de surpresa, e é um, é um vazio que vai ficar para sempre agora, né meu, uma pessoa que muita gente amava, uma pessoa que ajudou muita gente, desculpa, não é a solução, gente, muitas pessoas sofrem com isso também, espero que Deus a tenha, porque quem conhece o coração da Carol, ela é somente, é só Deus que conhece o coração dela, e é isso pessoal, é isso, não deem ouvido para o que vocês ficam vendo aí, não tentem tirar conclusões, qual foi o motivo, isso já não interessa, isso não interessa mais, aos amigos próximos, deve estar doendo muito, mais próximos que eu, por não ter tido ela sempre ao lado, e não ter conseguido fazer nada, eu só peço que Deus, que Deus a tenha, que receba a alma dela, embora, né, podem ir aqui embaixo, e acessar, Carol, com K, com K, ela é com dois L, nome de pobre, e pobre inventa, né, K, dois L, ela é só meu nome, ela é só meu nome, é meu nome mesmo, eu tive o nome mesmo, então pessoal, ela fez um vídeo bonito, ela compra lanche, leva para o pessoal na rua, e tal, eu falei, eu vi, porque quando eu mudei de Destin, para cá, Galerinha, tudo bom com vocês? Júnior Santos na área, com Carol Heller, a grande, a grande, a famosa, ou a polêmica, Carol Heller? A sua amiga, minha amiga Carol Heller, porque ela sempre, para mim, vai ser a Carol Heller, de antes de gravar vídeos, de antes de fazer, todo esse estouro, a gente já se conhece, tem um carinho enorme por ela, inclusive, só estou nesse ramo, por causa de você, que aconteceu, mas vamos falar do que interessa, depois a gente explica isso. Pessoal, olha só, a Carol Heller está indo para o Brasil, com uma entrevista com o Bolsonaro, exato, muitas pessoas não sabem, quem sabe que você, ninguém sabe, só você, nem minha mãe sabe, então, a Carol Heller me acordou hoje, meio dia, é uma sacanagem, foi 10 horas, porque agora é meio dia, e depois você chegou lá em casa, meia dia, você me acordou, exato, mas de qualquer forma, vim trazer a Carol Heller, no aeroporto, para grande entrevista, em Miami, ele dirigiu uma hora, para me trazer ali, bom, resumindo, eu acho assim, que eu devo muito, ao Júnior, porque, além de ele ser meu melhor amigo, uma pessoa que ele me colocou, no rumo do youtuber, e ele sempre me deu muito apoio, né, Júnior, ele sempre me deu um alicerce, puxando de orelha, quando fala muita merda, eu, ó, para, tá, eu tô até passando mal, eu tô muito ruim, eu tô com a boca toda cortada, porque eu tô com febre, e até agora eu segurei, eu não queria falar, para ninguém, que eu tava indo para o Brasil, por questão de segurança, né, porque eu tô indo para o Brasil, encontrar o Bolsonaro, e eu fiquei meio com receio, e eu, a única pessoa que eu confiei, foi o Júnior Santos, tem que tomar cuidado, porque, eu conheço milhões que estão aqui, aí, caiu, 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 vou ficar doendo, a cama do Júnior quebrou, eu conheço milhões, e aí, e aí, e aí, e aí,